Muito bom dia, obrigado pela sua companhia aqui conosco na manhã deste sábado e a partir de agora o Empresas e Negócios, hoje recebendo o Rafael Fiedler, o Rafael é diretor de marketing, relacionamento e conteúdo digital no Almeida Junior Shopping Center, o grupo Almeida Junior, super consolidado, descentralizado de shoppings aqui em Santa Catarina e que tem uma programação super bacana com promoções agora já para o Dia dos Namorados e com pacotes para a Serra Catarinense, um negócio super bacana que já está correndo, já está em andamento. Rafael, obrigado pela sua gentileza aqui conosco na manhã deste sábado, bom dia, tudo bem? Bom dia, Renato, mais uma vez super obrigado pela oportunidade, pelo espaço, sempre uma satisfação vir aqui contar um pouquinho do nosso negócio para vocês, junto à NSC, junto ao time da CBN, então muito obrigado pela oportunidade aí. Ô Rafael, vamos começar de cara aqui para puxar o nosso público ouvinte aqui da CBN e que está nos acompanhando no YouTube também, que história é essa? 60 pacotes de final de semana para a Urubici na Serra Catarinense, é uma promoção especial agora para o Dia dos Namorados. É isso, Renato, mais uma vez as datas de varejo, sem sombra de dúvidas, movimentam muito o nosso segmento e dessa vez a gente buscou fazer algo diferente, trazer algo muito linkado com o nosso DNA, que é a Santa Catarina, e conhecendo a Serra a gente buscou aproximar diversos pousadeiros, a estrutura turística de toda a Serra, com a certeza de que muita gente que está aqui, está muito próxima, às vezes a 100 quilômetros de distância, buscando fazer grandes viagens e não conhecem as maravilhas, o espetáculo que é Urubici e a Serra Catarinense, um espaço que vem crescendo muito nos últimos tempos e a gente definiu então, falou, pô, se a gente quer proporcionar uma experiência catarinense, nada mais genuíno do que a gente se linkar cada vez mais com Santa Catarina, que é o nosso DNA, é o DNA da Almeida Júnior. Então a gente iniciou a promoção dia dos namorados, quem fizer as compras, comprar o presente para a namorada, para a esposa, para tudo isso, cadastra as notas no aplicativo, no AJ Fans e concorre. Então por shopping serão 10 pacotes por shopping, são 60 pacotes ofertados em toda Santa Catarina, em todos os shoppings, em todas as regiões do Estado e não só um pacote de hospedagem, é um pacote de uma experiência completa, com restaurantes, com os passeios, com os mirantes, a Serra está recheada de oportunidades, de coisas realmente incríveis, coisas que às vezes a gente pensa, ah, preciso sair do Brasil para conhecer um lugar tão incrível assim, não, está aqui, está pertinho e a gente vai proporcionar nesse dia dos namorados para os nossos clientes aí, 60 clientes, a final de semana nessa Serra, que é espetacular. Pô, que sacada bacana essa de vocês, né? Porque, como você falou, não é só a hospedagem, é a hospedagem, aí tem o restaurante de charme e tal, tem o passeio, tem cada parque novo ali na região de Urubici, com mirantes para fazer aquela baita foto instagramável e tal, né? Exatamente. Com aventura e tal, um negócio super bacana. Eu queria avançar na discussão contigo, porque vocês estiveram capitaneando aí um projeto muito bacana, numa rede de solidariedade para arrecadação de donativos para as vítimas da enchente no Rio Grande do Sul. Como é que está isso? Olha, Renato, acho que esse é um assunto que mobilizou todo mundo, né? Quem não se sensibilizou com tudo que aconteceu, essa grande catástrofe. O que aconteceu não está acontecendo, tem alguma coisa de errado, né? Nós, enquanto vizinhos, enquanto catarinenses, de imediato, nosso presidente, tão logo a gente viu as primeiras movimentações nesse sentido, entendendo que muita gente tinha o desejo de fazer, de doar, de contribuir, muitas vezes confusa no meio do caminho de como fazer. E os nossos shoppings espalhados nas principais regiões de Santa Catarina, nos principais centros econômicos, então a gente está falando de Joinville, está falando de Blumenau, de Balneário Camboriú, da Grande Florianópolis, de Criciúma, que a gente entendeu como uma oportunidade de momento, uma oportunidade solidária, foi vamos simplificar para as pessoas, vamos assumir toda essa questão logística, de triagem, de tudo isso e possibilitar que a pessoa que quer contribuir não sabe como, que venha um dos nossos shoppings e a gente se encarregue de toda essa dinâmica para que, da forma mais rápida e ágil, a gente conseguisse entregar tudo isso lá. De imediato fizemos contato com a ANSC, que foi absolutamente parceira, com todos os seus canais, veículos, meios de comunicação. no começo da última semana, a gente já, em pouquíssimo tempo, a gente está falando de 24 horas, 48 horas, nós já tínhamos 16, 18 toneladas arrecadadas em todos os nossos equipamentos, entrega essa que já foi realizada, destinada conforme as orientações, a defesa civil, enfim, de todas as forças que estão mobilizadas no Rio Grande do Sul, entendendo que é algo que não vai se solucionar ou vai ter um longo tempo de mobilização, estamos dando sequência, a tendência que a gente mantém aí pelos próximos meses, enfim, esse canal muito aberto para que toda e qualquer pessoa que, habitualmente, frequenta o shopping, faz, passeia, vem para uma coisa de negócio, vem comprar um presente, fazer um lanche, possa ter esse acesso muito fácil para as doações. Então, a gente, obviamente, seguimos absolutamente solidários com a situação, entendemos a complexidade de tudo isso e junto aos veículos de mídia parceiros, os veículos da ANSC, estamos com toda a estrutura pronta aí e apostos para entregar cada vez mais e contribuir de alguma forma com esse momento de reconstrução. Rafael, como está o negócio shopping center hoje, um mercado super competitivo e o que que vocês estão fazendo para se diferenciar? A Almeida Júnior tem no DNA muito a diferenciação e hoje a gente olha regionalmente muitos dos shoppings. Nós temos as estratégias corporativas, as estratégias globais, que englobam por característica, por semelhança, como é o caso da promoção do Dia dos Namorados, que a gente acabou de falar. E respeitando também bastante as características locais, regionais, reforçando a ideia do shopping, como o nosso presidente repete muito, às vezes fala, nós somos um equipamento privado, mas de alma pública. E eu acho que a nossa grande diferenciação, quando a gente fala de Santa Catarina, é estar muito próximo de todos os mercados onde a gente está inserido. Então a gente tem uma série de coisas, eu falo, a diferenciação não se dá pelo diferente, se dá pelo criar o acesso às pessoas, às instituições, seja instituição do karatê, que quer dar visibilidade para o esporte, para tudo isso. E tem nos nossos shoppings o palco aberto para para esses torneios, para entrega de faixa, para tudo isso, grandes torneios relacionados ao xadrez, xadrez é esporte, no meio da dinâmica. Então em todos os nossos shoppings acontecem grandes festivais, torneios e seletivas relacionadas a esse esporte. E ainda assim, abrindo palco também para projetos que acontecem país afora e buscam Santa Catarina enquanto oportunidades de dar a visibilidade, como agora já 1 e 2 de junho teremos no Continente Shopping o festival Made in Fogo, um festival que é focado na cultura da carne, da gastronomia, tudo isso, mas embalado não só com a carne, com a cervejinha artesanal dos produtores, de tudo isso, mas não com grandes shows, grandes espetáculos. Então é tornar efetivamente o shopping esse equipamento, esse equipamento de convívio, um convívio diário, um convívio que você pode utilizar esse equipamento de diferentes formas. Maravilha. Rafael, é o seguinte, é interessante a gente destacar nesse mercado competitivo, que é o mercado de shopping center, esse olhar global, esse olhar corporativo, mas sempre com a questão local respeitando as características regionais. Isso aí faz a diferença? Sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas. O shopping é um equipamento que ele é transformador das regiões onde eles se instalam. Então mais do que trazer um shopping, a gente mexe com a economia, a gente mexe com o emprego, a gente mexe com toda a vizinhança, a gente mexe com toda a valorização dos ativos que acontecem no entorno. Movimentamos também, enquanto tem um importante equipamento na luta pelas melhorias viárias, pelas melhorias que fazem parte de um empreendimento como esse. E um segundo ponto, quando você fala dessa diferenciação, o shopping está muito pautado em mix também. Então a Almeida Júnior segue com um propósito muito firme de trazer para Santa Catarina e proporcionar para o catarinense a experiência de novas marcas. Marcas que hoje fazem sucesso fora do país, fazem sucesso em outros grandes centros, no Rio, em São Paulo. Então quando a gente fala de mix e de experiência, é proporcionar, é ser a porta de entrada também para grandes marcas que não estão no mercado catarinense ainda e buscam entrar, ser essa porta de entrada. E enquanto spoiler, muito em breve. Opa, vem novidade aí. Muito em breve, a gente já pode antecipar aqui um pouquinho, enquanto spoiler, um importantíssimo restaurante internacional, não presente no Brasil. Opa. No Brasil. Uma operação de experiência, uma operação realmente diferenciada. A partir de quando? Porque em breve a gente deve anunciar isso aí nas próximas semanas. Isso no Continente. No Continente Shopping. No Continente Shopping. Aqui na Grande Florianópolis. Ah, maravilha. Rafael Fiedler, que é diretor de marketing e relacionamento digital no nosso Almeida Júnior Shopping Centers, aqui na nossa região metropolitana, é o Continente Shopping, né? E também capilarizado aí pelo estado de Santa Catarina. Rafael, obrigado pela tua gentileza aqui conosco. Até uma próxima oportunidade. Muitíssimo obrigado, Renato. Um forte abraço a todo mundo. E o Empresas e Negócios vai ficando por aqui. Até semana que vem. Um abraço. Tchau.